O presidente Dutra tem como berço o Rio Preguiça. Foi por aqui que tudo começou. As famílias que vieram desbravar esta cidade devem o nosso amigo César Saraiva Teixeira, que trouxe os seus irmãos para formar o povoado. Assim, uniram em matrimônio as famílias para que hoje, nossa presidente Dutra recebesse os nossos parabéns de uma cidade grande e desenvolvida. Hoje, o presidente Dutra cresceu, se desenvolveu, se tornou capital da região central do estado do Maranhão. Recebemos pessoas de outras cidades que aqui vêm fazer serviço, novos bairros, novos povoados. Mas não perdemos a nossa essência. Continuamos um povo acolhedor, guerreiro, esperançoso e de fé. Nesse 28 de junho, quero parabenizar a toda a cidade, quero parabenizar o presidente Dutra e os seus presidutrenses. São 76 anos do histórico que só está começando. Vamos cantar parabéns, parabéns, parabéns. Presidente Dutra, paz e amor e prosperidade.